Este vídeo tem o apoio de podcast Papo Acessível, link na descrição. Todos os apoiadores concorrem aos nossos sorteios. Dia 25 de dezembro, sorteio de um Playstation 4 entre todos os colaboradores. Então, aqui em Fala Cardista, o Anestral segue aí. Ainda improvisado, porque o estúdio está quase pronto. Semana que a gente espera, está tudo lá já funcionando. Aqui passa muito avião de voo turístico. Deixa ele passar. Eu já mostrei diversas, diversas, diversas e diversas comidas à base de bacon aqui. Porque tudo é base de bacon, né? Eu amo bacon. Bacon com tudo fica bom. Mas a gente achou uma coisa muito estranha e a gente quer mostrar para vocês. Que é um tal de Maple Bacon. Que é uma cobertura para cima do cookie, para cima de uma bolacha, de um biscoito. Que ela é à base de maple com farelas de bacon aqui. Aqui tem farelinho de bacon crocante. E acredite se quiser, para botar o doce embaixo e o farelinho por cima. E reza a lenda que é costume comer. Aqui nessa época do ano. Tanto que é edição limitada. E agora para o outono, para o dia das bruxas. Para a época do Thanksgiving. Outono. Edição limitada. Vamos ver se é bom? A gente comprou por curiosidade. Porque se for ruim, eu uso isso aqui para um omelete e já era. Bacon no omelete é maravilhoso. Eu já não gosto muito de Maple. Vamos ver qual é. Primeiro eu mostro aqui, senhor. Aí está a tabelinha para vocês darem uma olhada. O que tem de bom, o que tem de ruim. Vamos provar. A gente já mostrou numa receita como fazer cookie. Então a gente não vai fazer cookie de novo. A gente comprou prontos cookies. Para passar o bagulho em cima. O cookie sem nada por cima. Também tinha da própria marca disso aqui. O pó de cookie para fazer. Inclusive até com farelinhos de bacon também no pó de cookie. Para fazer cookie já com sabor de bacon. Se tu quiser. Mas eles também indicam tu usar em cookie normal. Essa coisinha por cima. Vamos experimentar no cookie normal. Como sempre a gente não experimentou. A gente não sabe se é bom. A gente vai descobrir junto. Custou caro, né? Foi 3 dólares? Não foi? 2 e pouco? Por aí. 2 e pouco. Quase 3 dólares isso aqui. Ah, o Maple. Isso aqui é muito usado nas panquecas. Sabe aquele... Não é creme? O que é aquilo? É um xarope. É um xarope. Que tem de mel, tem de groselha, de uva, de berry. Tem vários sabores. Groselha? Não é groselha? É vermelhinho. Tem de vários sabores. E o que eles mais gostam é esse tal de Maple. Que para mim tem gosto de coisa açúcar queimada. Uma coisa queimada. É meio forte. Eu acho meio ruimzinho. Então é muito utilizado na panqueca o Maple. Vamos experimentar logo. Eles vão abrir, né? O Maple não. O xarope de Maple. O xarope de Maple. Porque Maple, o Maple é uma folha, eu vivo. É uma coisa assim, né? Separadinho. Nossa senhora! Nossa! O cheiro disso aqui? Parece doce de leite, né? Parece doce de leite, mas muito forte o gosto mesmo. Tem cheiro de calda de panqueca. Nossa! Por que você não gosta dessa coisa? Já fede, é queimado. Lembra muito calda de nozes, esse Maple. Aí, tá dizendo. Eu não gosto. Fede demais isso. Tem cheiro de que queimou o teu caramelo, assim, sabe? Queimou, ficou preto. Tem cheiro de nozes. Nossa! Sabe bolacha que tem recheio de nozes? Deixa eu mostrar, né? Vai falar. Aquelas bolachas que tem recheio de nozes, tem esse cheiro aí. Eu não acho que seja bom. Vamos abrir o bacon. Não tem linguetinha pra puxar e agora? Não tem como abrir e cortar? Cuidado, você vai furar o bacon do outro lado. Hum! Não tá botando a língua. Hum! Que cheira, senhora? Você bate a mão no voo. É tudo farelinho e farelinho. Mas tá com um cheiro bem forte. Acho que ele é meio reforçado o sabor, porque tá mais forte do que cheiro de bacon. Reforçado. Ele tá fora da geladeira. Ele não fica na geladeira, né? Então... Pera aí. Não é crocante? Parece uma borracha. Não é aquelas carninhas, assim, aquele... Como é que chama? Não, não, não. Talvez, tipo, aquelas carnes... Secas? Aquelas carnes secas. Não lembro o nome daquela carinha que eu gosto de comer, que eu chamo de salaminho, que não é salaminho. É verdade. Isso aqui é meio que desidratado, é uma borracha. Não é crocante. Não é bom também. Ou seja, se você não gosta da calda... Não, se não tem o bacon que ia salvar... Ainda bem que vai sobrar vários, porque isso aqui é bom. Vamos lá. Nossa, isso aqui, se eu não cheirar, parece um doce de leite mesmo. Tá na vontade de mal. Parece manteiga de menina também. Ah, que droga. Vou estragar um cookie inteiro pelo leite. Coloca numa pontinha só. Ou coloca inteiro, porque eu tenho que experimentar também. É verdade. Mas eu vou botar bacon só do lado. Na foto tá bem reforçado, senhora trova. Tá bom pra ti assim? Tá. Por que cai no chão de aí que come? Olha, ficou bonitinho. Deixa eu ver. Será que eu dou um zoom pra mostrar? Eu acho, senhora. Dá um zoom aí pra mostrar. Vira um pouquinho, dá? Não, assim, ó. Vocês não têm noção do quanto fede esse maple. É porque você não gosta. Eu posso trapacear e roer assim embaixo do dente? Não, eu acho que para o experimento você deveria fazer assim, ó. Então eu vou pegar na parte maior aqui, a sua tona. Ela tá na parte bem alta. Não, assim, ó. Não, não vou lamber assim meio. Vamos lá, tá? Tá parecendo aqueles negócios de comer inseto pra mim, porque isso aqui tem fedor. Vamos lá. O maple é muito ruim. Maple é ruim por natureza. Eu não gosto. É meu gosto pessoal. Mas o farelinho do bacon dá uma quebrada naquele gosto queimado de maple, doce de maple. Porque a senhora trouxe vai provar e ela gosta muito de maple. Mais ou menos, né? Mordidona no bacon junto. Bacon junto. Não, pode deixar. Não quero mais ficar essa coisa fedida. O que que achou, senhora trouxe? Fiz careta. Não é bom sinal. E ela gosta de maple. Ela gosta mais ou menos. Tá bom pra mim, falei careta. E aí? É porque... Acho que eu gosto. Vou ter que te filmar, senhora trouxe. Tá passando mal? Tá enroscado na garganta. Não consigo falar o doce, assim, ó. Salvando a vida da senhora trouxe. Nossa, esse negócio é gorduroso, né? Eu posso fritar ou se lamber uma frigideira? É, o glacê em si, ele já é gorduroso. Ele é com glacê isso aí? Não sei, é um glacê. Não sabia. Não... Não combina, né? Não combina. A bolacha... Essa bolacha não combina com a cobertura... Porque essa bolacha é doce pra cacete. Boa pra cacete. É um cookie de açúcar. Bem bom. Não é bom. Acho que maple syrup é bom na panqueca. Falei que maple é ruim. Bom... É um gosto muito forte, né? Muito. Fica aqui aquela dica de sempre. Apresentando uma curiosidade. Ele parece tão bonito. Aquele que dá vontade não é... Mas não é bom. Gordura pura. Tá? Curiosidade, quase 13 dólares. Maple bacon. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volta depois.